Fala amigo da Barco Titã, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo muito importante pra você que quer entender realmente como é que funciona o processo de compra de uma lancha. De todas as formas eu vou estar explicando pra vocês. Então bora dar uma olhada. Então amigo da Barco Titã, vocês estão vendo que vocês estão aqui no meu navegador. Vou estar mostrando pra vocês de maneira bem fácil pra vocês entenderem os valores tudo certinho, beleza? Mas antes disso eu tô aqui no canal, peço pra vocês, vocês estão vendo o vídeo no meu canal, se inscrevam nele, por favor. Se inscreve aí no canal, dá uma ajuda pro canal, a gente tá se inscrevendo. Não tem vídeo só de eu falando aqui, tem vídeo, por exemplo, dos barcos. Barco aqui, ó, vários tipos de barco, vídeo de curiosidade, review de motor, assunto, um monte de outras coisas interessantes, tá bom? Mas você que veio nesse vídeo quer ver uma Titã, né? Então vocês estão vendo a tela do meu computador pra ficar bem fácil? A primeira coisa que eu dou bastante assim, cara, vem nesse link aqui, a gente tem o link da descrição aí, por exemplo, do Instagram, porque o que que acontece? Aqui no nosso Instagram, vocês estão vendo que a gente tem diversas fotos das lanchas, aqui ó, tem lanchinha. E com o preço, por exemplo, por que que eu digo? Cara, vai lá e dá uma olhada, porque às vezes o cara olha assim, hum, gostei dessa canoa. Aí o cara vai ver, tá aqui a descrição, pelo menos uma descrição básica, eu coloco, pra antes de você entrar em contato comigo, ter noção, né, dos preços. Lembrando que, primeiramente, uma coisa eu sempre coloco, preço sujeito a alteração sem aviso prévio, porque, ó, é 35 semanas, eu tô postando pouco no Instagram, me perdoem, mas é 35 semanas, esse valor é um valor que ainda tá ok, pra essa canoa, pra vocês terem ideia, mas, pra ninguém lá nos barcos, lá embaixo, de muito tempo atrás, anos atrás, e olhar os preços e achar que é o mesmo, tá? Eu já adianto pra vocês. Então, você começa aqui por cima, olha os barcos, por exemplo, aqui a gente tem uma lancha mais linha, um dos barcos que a gente mais vende. Sempre você vai ver aqui as fotos do barco, lembrando, esse cara, se tem foto, tem vídeo. Cara, tem muito vídeo aqui, muito, muito vídeo, todo dia eu posto vídeo aqui, ó, tem vídeo que, lógico, aqui é a foto do coisa e tal, você passa aqui, se você não quiser, você quer ver vídeo do barco, com certeza eu tenho vídeo dessa Slim por aqui, tá? Aqui, ó, tem, ó, tá aqui, ó, vídeo da Slim aqui, ó, review dela, tá aqui no canal, entendeu? Então, tudo tem review. Aqui você tem as fotos, o que vem no barco, tudo certinho e tal, e o valor sempre do casco. Lucas, por que que você coloca? Eu coloco a motorização que é pro casco, né, uma motorização que é adequada pro casco, e eu coloco o valor do casco, porque a motorização varia, esse aqui tá com ideia, velho, ó, esse aqui tá com ideia, tem barco aqui que você vai ver que tá com um, ó, esse barco tá com 250 Pro XS, esse barco aqui tá com 60 Yamaha, porque a gente vai fornecer as três marcas. Por isso que eu coloco o valor do conjunto, entendeu? Perdão, o valor do casco. Às vezes eu coloco do conjunto, esse aqui eu coloquei porque eu coloquei aqui, ó, consórcio que eu vou já falar pra vocês. Então você vê o valor do barco, tudinho, pode entrar em contato, aqui, ó, o contato isso ajuda demais, você vem aqui, ó, você pode vir no YouTube ou no sitezinho, já adianto aqui pra vocês, pra quem tem dúvida, você vem aqui no nosso site, você copia e cola, aqui tem um site que mostra as mesmas coisas e tal, e vai, um monte de coisa, tem que até atualizar aqui o do Instagram, vai mostrar o descritivo do barco tudinho, aqui tem os vídeos pra ir pro YouTube, onde vocês estão vendo, e aqui em contato, aqui você vai ter os links de contato direto conosco, beleza? E com isso você vai poder perguntar os valores do barco certinho com tal motor e tal, tal, tal. Lucas, formas de pagamento, de pagamento, vamos lá, a gente trabalha com algumas formas de pagamento aqui, por exemplo, vamos pegar isso aqui, que aqui ele tá dizendo as formas de pagamento, aqui, ó, 50% de sinal, o saldo na entrega, né, a gente tá fazendo, que seria o à vista, a gente não trabalha com à vista, 100% à vista, normalmente, você vem e paga 100%, não é assim, porque os nossos barcos são feitos sob encomenda, nenhum barco desse aqui que tá postado, tá pronto e entrega, tá, esses barcos são todos barcos pra estar sendo fabricado, nós somos um estaleiro que todos os barcos são sobre encomenda, sob encomenda, então, você dá um sinal e o restante quando o barco fica pronto, entendeu, seria o à vista, você pode também dar um sinal, depende, lógico, tudo, varia valor, você tem um valor de à vista, você tem um valor, é, o valor cheio, que seria os valores cheios, de motor cheio, de barco cheio, que aí seria 50% de sinal, sim, tem que ter um sinal, e os restantes no cartão de crédito, isso, pera, isso é uma forma de pagamento, calma, seria o restante de um cartão de crédito em 10 vezes, essa é uma forma de pagamento, outro ponto aqui é o cartão BNDES, Lucas, o cartão BNDES, você pode verificar se você quiser ter o cartão BNDES, BNDES pra tirar com o PJ, Lucas, mas como funciona, você vem aqui ó, cartão BNDES, você coloca aqui no Google, e vê o valor que você quer, você pode ter uma ideia aqui ó, simulador do cartão BNDES, só pra vocês terem ideia, por exemplo, eu quero um barco de 120 mil, vou simular no cartão BNDES, o BNDES pode simular valor total e tal, e aqui o próprio BNDES vai te dar o valor da passada até 48 vezes, 48 de 3 mil e blá blá blá, daqui a taxa de juros que ele cobrou a simulação, então, você faz isso no BNDES direto, você já tendo o valor, por exemplo, ah, o valor desse aqui deu 80 mil, pra você ter ideia mais ou menos, lógico, verifica pra ver se o preço tá correto, se o preço não foi atualizado, lógico, aquele preço ali ainda tá ok, você vem aqui, você dá uma calculada, você mesmo já pode ter ideia, um barco desse aqui, 100% no BNDES, sairia 48 e tantos parcelas, é aceito cartão BNDES, outro ponto, financiamento, financiamento, a gente trabalha com o banco losango, tá, o banco losango a gente trabalha hoje, vamos ter uma novidade mais pra frente, mas deixa pra quando a novidade estiver instaurada, já 100%, e, e ó, essa novidade ser boa, tá, e o banco losango, né, deixa eu voltar pra cá, a gente vai ser necessário, pra fazer a simulação, não tenho como mostrar dados aqui, porque é a simulação por CPF, ou CNPJ, e aí vai precisar do seu nome, vai precisar do, do seu, RG, seu nome não, perdão, a simulação você vai precisar do nome, data de nascimento, CPF e o valor de renda, não, na simulação você não precisa mandar comprovante de renda, é somente pra simular, só precisa falar o valor de renda médio, entendeu, CPF, e com isso você consegue ter uma simulação prévia até 36 vezes, e aí você vê se quer dar continuidade na simulação, que vão pedir outros documentos, tudo isso você faz diretamente conosco, tá, e um ponto que muita gente pergunta, que é um ponto muito interessante pra falar pra vocês, é o consórcio da Yamaha, que é o que eu queria falar também um pouquinho aqui no vídeo, que eu acho que hoje, porque o que acontece, hoje a gente tá com um prazo bem longo, hoje pra você comprar um barco desse aqui, essa Slim, Slim, perdão não, essa Vmax aqui, 6 metros e meio, linda, ela é 61 mil sem extras, tá aqui, tudo tá bem escritozinho, só você ler, preço do casco sem extras, a carreta vai, tá escrito carreta, não tá escrito carreta, se tiver carreta, vai tá escrito carreta, tá bom, sem os esses, o valor do casco, pra vocês terem uma ideia, hoje é 200 dias pra entregar um casco desse, velho, hoje a gente tá com um prazo longo, 200, 180 dias, um barco desse aqui, a mesma coisa, a gente bota preço, o barco não é barato, é 102 mil reais o casco, só o casco, lógico, tá aqui o casco, estufamento, capota, tudinho que vem no casco, entendeu? Pra quê? Pra quê que eu digo consórcio, que eu tô, até dei uma poçada aqui, justamente vocês entenderem, até respondi um pessoal aqui, que é melhor entrar em contato, pra ter ideia, por quê? Aqui você tem a média de preço, aqui você já tem uma ideia de preço, você entrando em contato, vai ter ideia de preço, mas como funciona esse tipo um sócio, né? Eu tô aqui com alguns valores de tabela aqui, né? Porque eu não sei se eu posso, é, mostrar, mostrar aqui realmente tudo as outras coisas, pra vocês de cara, mas o que acontece? Você tendo um valor, por exemplo, Lucas, como funcionaria pra este barco, com um 60 HP Yamaha? Esse barco, com um 60 HP Yamaha, o barco é 42, o 60, tudo o valor a prazo, é 47, não tô falando dos valores de avista, é 47, seria um conjunto de 89 mil reais, lá nas tabelas que a gente tem acesso, que é tudo feito diretamente conosco, a gente vai ver um valor, por exemplo, 89 mil reais, aqui eu tô numa tabela maior, de valor maior, por exemplo, 89 mil reais, não se tem a tabela de 89 mil reais, pode acontecer isso? Pode, logicamente vai ser indicado uma tabela de valor, ou, mais próximo ao superior, a não ser que você queira uma tabela de valor mais abaixo, sempre vai ser passado, só pra você ter ideia, como funciona o consórcio? Você vai ser atrelado a um bem, você está vendo que este bem que você está sendo atrelado, é um Argo Track 1.3, Lucas, eu vou ter que tirar um Argo? Não, você não vai tirar um Argo, você está atrelado a ele, ou seja, quando você for pagar o consórcio, você vai estar lá dizendo que é um consórcio de um Argo, mas o que importa é o valor da sua carta de crédito, entendeu? E aqui são as parcelas, eu não coloquei as informações aqui em cima, que eu não sei se eu podia mostrar, mas aqui, 36 vezes, 48, 60, 72, e até 84 vezes, que seria. Ah, Lucas, e aqui eu queria mostrar pra vocês, por exemplo, você quer uma semi-chata com 30, você quer só o motor, por exemplo, só do 1,15, Lucas, um plano do 1,15, o 15 até 72 vezes desse valor. Ah, Lucas, eu quero um 20, está aqui o 20, quero um 30 manual, mas eu quero pagar em 48, está aqui o 30 manual em 48, o valor dele, vai ser de passado este valor, tá bom? Isso aqui de grupo, tudo a gente explica quando você entrar em contato pra não ficar um vídeo tão longo. E também a gente tem, por exemplo, vocês estão vendo que aqui a gente tem até 164 mil. Lucas, se eu quiser montar uma lancha dessa aqui, uma lancha dessa, que já é sem pau só o casco, aí vai pôr a lancha, vai pôr direção hidráulica, vai pôr 250, vai pôr piso EVA, vai pôr tudo, vai lá pôr uns 260 conto, só pra vocês terem ideia, isso é realidade, tá? Com 250, por exemplo, da Yamaha, você vem pra cá, você vai vir aqui, ah, Lucas, você não tem essa tabela. Sim, a gente tem tabela pra esses valores. Aqui você está atrelado a um caminhão, tá? Como eu falei, fica sempre atrelado a alguma coisa. Aqui é um Corolla, e aqui é um caminhão de 260 mil, e aqui os planos são diferentes, tá? Aqui é 36, 48, 60, 72, 84, 100 e até 120 meses pra pagar esse consórcio. Deste valor, este valor que você contratou. Ponto. Lucas, eu sou obrigado a se contratar um consórcio desse, retirar a embarcação com vocês? Não, você não é obrigado a retirar a embarcação com a gente. Você vai ter disponível a carta de crédito de 260 mil reais, que você pode dar entrada em outro local, de outra financeira, pra retirar um carro, onde outra empresa aceite essa carta. Entendeu? Ah, Lucas, legal, me interessei pelo consórcio, vou ver aqui depois, se você quiser entrar em conta. Ah, Lucas, eu queria ver os valores, você pode me passar isso aqui, isso aqui eu até posso passar pra vocês, entendeu? Porque, tipo assim, ah, Lucas, eu quero algo mais em conta, só pra dar mais um exemplo. Pega um bote Solimões, desde um 40, você bota um 40 dos tempos da Yamaha, vou até pegar o valor da carta, até pra ficar mais fácil. O bote é 34 mil, o valor deste bote Solimões, com 40, aqui eu vou até pegar o valor que ele dá, ó, tá aqui, o 40 WS é 23,500, 34, mais 23,500, se eu não estou ruim, de conta é 57,500. Lógico, a gente não tem carta aqui, vamos procurar aqui um que tenha, olha aqui, a gente tem um bem próximo, 57,870. Lucas, o saldo a mais que ficar, você pode pegar em acessórios, ou pode receber o saldo na sua conta, beleza? Você vai ficar atrelado a uns 70% do Argo Drive, tá? 70% é porque, vocês verem, como não é o bem que importa, você não vai tirar um Argo nessa carta, você tem 70% do valor do Argo, entendeu? Pra mostrar pra vocês, isso aqui realmente é uma carta de crédito, o bem é só meio que pra ter atrelado. E aqui, por exemplo, você tem parcela menos de mil reais, mas aqui é só até 72 vezes, quanto maior o valor, acima deste de 80 mil, libera 84 vezes, e acima de 150 mil, libera até 100, 120 vezes, tá? E, vamos lá. Lucas, pra eu fazer um consórcio deste aqui, um consórcio deste aqui, por exemplo, vai ser necessário aquela mesma coisinha que eu falei pra vocês, vai ser pra, aqui já é, nome, RG, CPF, você vai dar entrada, vai mandar uns documentos, e com isso, a gente mesmo pode entrar em contato lá, naqueles links lá no site, e vai dar, vai ter o acesso lá, vai ser feito com o seu cadastro, tudinho, que vai ser gerado duas coisinhas, o seu boleto, boletão, vai ter um boleto pra pagar, pois é, vai ter um boleto pra pagar, pagando você já tá participando, e vai ser gerado o contrato, que você tem que assinar esse contrato. Lucas, eu não estou em Manaus, Lucas, esse barco vai vir pra fora de Manaus, Lucas, sim, você pode, você pode fazer, é enviado em PDF, você vai ter que assinar bonitinho, escanear bonitinho, e mandar novamente pra gente, ok, isso aí não tem problema, e o barco também, não tem problema, você é enviado pra fora da sua região. Depois de tudo isso sendo feito, você vai ter acessos, você vai receber no e-mail, você vai receber no seu celular, vai receber SMS, acesso de tudo, você vai ter acesso ao aplicativo do Banco Yamaha, você vai ter acesso, ao Banco Yamaha, porque é ele que faz o consórcio, você vai ter acesso também no site, você vai receber por e-mail, você vai receber tudinho, pra você fazer diretamente, você mesmo vai fazer, você vai dar lance, porque você pode ser contemplado por lance de 25%, você pode ser contemplado por um lance, livre de um valor de carta, ou ser sorteado, e aí depois disso, você volta com a gente, depois de, opa, fui contemplado, aí eu volto, a gente sabe, quando você é contemplado, a gente recebe a mensagem, que um consorciado nosso foi contemplado, e aí vai dar mais uma verificada, porque tem que verificar se o seu nome não tá sujo, porque pra fazer o nome pode até tá sujo, na hora de fazer, na hora de retirar a carta, não é bem assim, tem que tá com o meu menino, entendeu? Aí vai fazer a verificação e tal, vai gerar nota fiscal do bem, do motor e tudo, um monte de coisa, e aí dá início a fabricação, e pedido da motorização, entendeu? Vocês viram que é um processo burocrático, que leva tempo, mas a embarcação já leva um pouquinho de tempo, e é principalmente pra você, que tá pensando, por exemplo, em ter um barquinho desse, tá pensando em ter vários outros tipos de barquinhos, por exemplo, tá pensando em ter um barquinho desse aqui, num botzinho desse aqui, mais arrumadinho, tá? Por exemplo, você pode fazer uma compra programada, que seria um consórcio desse, que você contemplado, você vai tá pagando, por exemplo, o valor da parcela, isso aqui é um pouquinho mais caro, porque esse fundo é 3 milímetros, mas vamos voltar naquele que era mais barato, você vai tá pagando 72 vezes, de R$996, você vai ter um barco, completinho, com motor e tudo, não, você não precisa ser rico, não, você não precisa ganhar 20 mil por mês, para ter um barco, e é uma compra programada bem inteligente, tá bom? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, só para tirar muitas dúvidas, o pessoal estava perguntando, de compra e tudo, vá no Instagram, lá tem os preços, tá? E você verifica o prazo, lógico, depende do modelo, o prazo varia, tudo isso, tá? para você estar entrando em contato, eu acho que o vídeo fica bem mais fácil, da gente estar entendendo, tudo que deve ser feito, tá bom? Então, manda esse vídeo para o seu amigo, aquela pessoa que quer ter ideia, como comprar um barco, lógico, estou mostrando um barco da Titan, né? Porque a gente tem N facilidades, que muitas vezes os outros não tem, que pô, o cartão BNDES, o consórcio, financiamento, vai ter outra novidade de financiamento, isso vai ajudar demais, tá bom? Então, um abração, vá com a mais forte, e vá de Titan! Tchau!